Estamos aqui na Secretaria de Esportes, a meu lado, o vereador Mirão, para falar então um pouquinho mais sobre o 33º Jogos Regionais Estudantis. As meninas aqui no nosso município de Coniza saíram então para Juína para representar o nosso município. O vereador sempre apoiando o esporte em nosso município de Coniza, que é aí uma distração para todos os conizenses também. Com certeza. Bom dia a todos. E realmente, essas meninas só nos traz orgulho. E não é só esse ano. Nós já estamos aí com cinco anos já seguidos junto do professor Fernando. Esse mérito é todo de um conjunto, mas principalmente do professor Fernando, que ele adotar essas meninas. Ele é pai, ele é mãe, ele é professor, ele é técnico. Então nós sabemos que essas meninas vencem e tem muita garra por ele. Esses jogos agora que nós fomos de Juína, sabemos da dificuldade que foi para poder sair daqui, não só com o Coniza, mas foi a região. Foi Ariponã, Coteguaçu, todo mundo teve um grande problema para participar. Mas, graças a Deus, todos os municípios compareceram. Os 11 municípios da região, Deus de Campo Novo até aqui com o Coniza, que é aqui em cima. E tivemos esse êxito. Nós sabemos que as meninas foram para Joara, no meio de julho. Foram vice-campeãs lá também, esse ano. E Porto foi o grande campeão em Joara. Voltamos agora para a Juína, fizemos os jogos, fizemos as 100 finais. Dentro da chave, caçificamos em primeiro lugar e caçificamos em primeiro no geral. E fizemos uma 100 final com Porto, que foi para o Estado. E foi as meninas que foram campeãs na região e foi para o Estado. E nós conseguimos um grande êxito na semifinal. Um jogo que durou quase duas horas, que o cronômetro parava. E as meninas conseguimos o êxito e ganhar na semifinal de Porto. Só que o cansaço foi muito, foi uma estratégia. E isso é o antijogo, mas isso aí nós nos comentamos. O que não é importante é a garra e a vontade das nossas atletas. E conseguimos fazer a final com o Juína. E ali nós saímos ganhando de 1 a 0, com o gol da Débora. E no finalzinho, faltando 1 minuto e 58 segundos, nós tomamos um gol de desempate. E onde o Juína foi campeã e nós ficamos vice-campeã. Mas eu quero relatar aqui esse trabalho dessas meninas, o conjunto dessas meninas. E igual agradecer muito o apoio da CL, que realmente chegou, bateu na mão, no ombro do nosso técnico, Fernandinho. Conversou muito com a gente. O pessoal da CL falou parabéns pelo trabalho de Coniza. Que Coniza era aquele patinho feio. Coniza, lá, perdia de 9, perdia de 10. Hoje, ninguém da região quer jogar com Coniza. Todos fogem, todos não querem jogar conosco. E sabemos que esse mérito é um mérito dessas meninas. Que nós temos uma grande vantagem, que é o elemento. Nós temos atleta diferenciada. E já os outros municípios têm, talvez, estruturas. Têm condições, quadras maiores, tamanho normal de competições. Coisa que nós, na nossa cidade, hoje não temos ainda. Mas eu tenho só a agradecer muito ao prefeito, ao Mirim, à Secretaria de Esportes, que tem feito esse trabalho junto com o técnico. E agradecer aí a Valdete, ao Lutero, ao Valmir, que teve também nas outras modalidades. E sabemos que com o Coniza é isso aí. Temos muito que melhorar. Mas uma coisa que nós temos que dizer. É só agradecer a essas meninas que realmente deu show. E esse show, tenho certeza, que vai durar muito tempo ainda. Que são meninas novas, que tem aí mais dois anos para frente. A maioria delas não vai dar muito trabalho ainda e vai trazer muita conquista para a Coniza. Estamos aqui com o professor Fernando. Ele que esteve acompanhando as alunas lá em Juína. Professor, como que foi para vocês saírem aqui do município de Coniza para estar competindo aí, fazendo essa competição aí, você juntamente com os seus alunos? No começo, a gente vê que é difícil a gente sair daqui, dificuldade. A gente é o último município aqui no fundão aqui para a gente chegar lá. É a estrada de chão. O pessoal lá chega e fala que a gente já chega perdendo 1 a 0 por causa do cansaço. A estrada de chão. E realmente é um trabalho que a gente faz semanalmente. E houve alguns erros da nossa equipe, que a gente foi, erro que foi treinado dentro de quadra, que comete ali na hora, naquela pressão ali. Mas realmente a gente quer tirar o chapéu e dar os parabéns para essas meninas que foram lá, jogaram, garra mesmo. Qual o lugar que foi conquistado aí por essas meninas? Ficamos em segundo lugar em Joara, com essas meninas aqui, categoria B. E na categoria A, foi em Juína, que com elas mesmas, só tinha duas da mesma categoria. Estamos aqui com a Débora Cristina, ela que foi com a equipe, juntamente com a equipe, para Juína representar o município de Colniza, Débora. Como que foi para você estar à frente aí, representando o nosso município? Foi uma ótima disputa, uma disputa bem firme, apesar de a gente ter jogado contra árbitros, contra cronometragem. Foi uma ótima experiência para mim. Vai continuar disputando aí, vai conquistar o primeiro lugar para a Colniza? Se Deus quiser, sim, nos próximos anos, nas próximas disputas. Diretamente da Secretaria de Esportes, com a imagem de Josué Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora.